O Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, somos responsáveis pelas rodovias federais. Nós vamos conversar com o superintendente do DENIT, André Lima, e saber como está a atuação do órgão aqui em Rondônia. Como é que está o trabalho, qual é a função do DENIT aqui no Estado? A nossa função basicamente é fomentar a manutenção, a construção de rodovias federais, de pontes, de viadutos, de obras de ar, e entre outras competências. Tanto a roçada, a conservação da faixa de domínio, que são as roçadas, as limpezas delas. E basicamente, nós ganhamos aqui em Rondônia uma atribuição nova, que também nós somos responsáveis pela gerência da hidrovia do Rio Madeira. A hidrovia que corresponde aqui de Porto Velho até a Foz, lá no Curvo Amazonas. Então, nós somos hoje responsáveis pela drenagem, não drenagem, não a dragagem, e a construção dos portos, que são as instalações, os portos de pequenos portos. Portos que são os IP4, que nós temos no Cainágua, agora aqui. E recentemente, nós já iniciamos o IP4 de Guajara e Mirim também, que é ali na fronteira com a Bolívia. Aqui em Porto Velho, ali na Zona Leste, na BR-364, surgiram algumas crateras em ambas as faixas ali. E nessa última sexta-feira, no fim de semana, foi feito um trabalho no sentido Porto Velho-Ariquemes. O que levou a ter esses buracos? Ali nós temos um problema na galeria, né? A galeria lá deu uma erosão, aí como ainda estava em chuvas, não deu da gente atacar, porque nós não podemos atacar o problema sem saber o motivo, né? Aí como a água abaixou, parou as chuvas, aí nós limpamos a galeria, inclusive tinha muito lixo lá, tinha sofá, tinha geladeira, tinha... E ela estava entupida, né? Uma delas. Mas ali a galeria também já está afogada, ela não está mais aguentando a vazão, né? A curto prazo, nós recuperamos a erosão, né? Lá na cratera, que tinha um buraco. E a médio prazo, nós vamos contratar esse ano ainda a construção de uma galeria nova, maior, né? Pra adequar justamente essa vazão, porque lá em cima, ali no bairro Lagoinha, eu acho, estão fazendo todo um conjunto de drenagem lá, né? A prefeitura. E aquela água vai toda pra esse corpo hídrico aí, pra esse córrego que passa nessa galeria, né? Então, com essa vazão aí que vai acrescentar, a galeria não vai ter mais um, assim, digamos, uma capacidade de absorver toda essa água, né? Aí nós já terminamos o projeto, né? Então, esse ano nós licitamos pra, no mais tardar, no próximo verão, iniciar as obras da galeria nova, né? Mas, em contrapartida, nós já tapamos, né? Esse buraco aí pra dar segurança. Também informar que nós também já começamos o... Já faz parte desse contrato novo que nós contatamos agora. É a manutenção, né? Da BR364, que corta Porto Velho e Candeias, né? Lá da... Toda a pista dupla já... Nós já iniciamos por Candeias, né? Com a roçada, tampando alguns buracos. Alguns perigosos, como o do Carga Pesada. Tem uns ali perto da polícia rodoviária que nós tampamos também. Então, a meta aí até julho, final do mês aí, matar toda a 364, né? Os buracos. E a partir de agosto, partir pro recapeamento da Jair Teixeira. Porque a Jair Teixeira, esse ano, ela vai ser... Ela vai ser recapeada. Nós vamos frezar e enxergar um pavermento novo nele. E dar imigrantes até a ponte também. Bom, esta cratera que nós estamos falando ali, no sentido Porto Velho, Ariquemes, ela surgiu antes do dia 8 de junho. Por que que demora tanto essa manutenção? É que ela, nós escavamos ali quase 8 metros, né? E fomos até a galeria lá. E, assim, o problema é que, como estava, primeiro teve que limpar lá na boeira. Então, às vezes foi um trabalho manual, até porque uma máquina não cabe lá na galeria. A galeria é de um metro e meio, né? Então, aí pra tirar a geladeira, safar com água como estava ainda cheia, né? Que o junho é o finalzinho das chuvas. Aí teve essa demora por causa do que nós limpamos. Inclusive, nós limpamos até quase 100 metros ainda. Não era nem competência nossa, mas nós limpamos pra ver se essa água baixava, né? Porque, como estava suja a montante, que é na parte, digamos assim, lá da nascente do Ligarapé, só que também tinha que limpar a juzante, porque esse grape também estava sujo, né? E como ele estava com muito lixo lá pra frente também, aí a água ficava empossada, acumulava e a galeria também não esvaziava, né? Aí tivemos esse trabalhinho aí, mas ela baixou e nós descobrimos a Cautos, né? Que a galeria deslocou, aí deu, abriu um buraco lá e a água e o solo cedeu. Uma outra coisa, a gente vê aqui na BR, quem cruza a BR diariamente, vê a questão do mato. Como é que vai ser feita essa situação? Também é responsabilidade de vocês, não é isso? Isso, nós já começamos a roçada ali de Candês, do final da pista dupla, né? Ali já começamos e hoje eu acho que nós já estamos depois da Faro, se eu não me engano. Aí nós vamos seguir até a Unir, né? Até depois da Unir ali, onde acaba a pista dupla, né? Nessa roçada. E a partir daí vai ser feita a manutenção, né? Com o contrato agora, nós temos uma média aí de 7 a 9 roçadas por ano, né? Então vamos deixar o trecho com manutenção, com a roçada também. Nós vamos limpar os dispostos de drenagem, né? Sajeta, meio fio também, que já estão sendo limpos. Nós temos alguns problemas. Um problema específico de aquaplanagem, que é ali em frente a Faro, que quando chove a água acumula. Também nós já vamos resolver esse problema lá de drenagem. E fazer a caiação, né? Para pintar com o carro, para deixar maior segurança com a visibilidade dos limites lá no meio fio, do próprio canto do New Jersey, lá do canteiro central dela. Uma outra coisa também importante que a gente precisa ressaltar, é em relação a quem tem, de repente, ver esses buracos. Como é que faz para denunciar, entrar em contato com o Danite? Como é que faz isso? Pode entrar em contato conosco no 3218-1100, né? Que é o telefone da superintendência. Que aí nós iremos anotar, né? E com as providências, né? Esse é o telefone aberto. Se quiser falar comigo também, é só ligar nele que estou 100% disponível. Em relação a essa questão desses trabalhos, é feita uma licitação? Quanto é que é investido para fazer essas obras? Olha, foi feita uma licitação, né? A empresa, como esse contrato é um contrato maior, que antes nós tínhamos dois contratos separados, né? Nós tínhamos um contrato com a BR-364 e um com a 319. Só que o que foi percebido é que, como a 319 aqui, até a ponte, ela tem, se lembrando, seis quilômetros, aproximadamente, de extensão, seis a sete, porém, o contrato era menor e a empresa, ela anotava constantemente no trecho, porque não tinha, assim, digamos, tanto serviço, né? Então a empresa desmobilizava, dava muito problema de notificação, inclusive nós rescindimos com essa empresa também, pegamos multa. E foi percebido isso, só que nesse contrato novo nós juntamos as duas BRs, né? Que aí já dá um valor mais atrativo para pegar essa rodovia que não é tão atrativa. E nesse contrato nós temos aí a recapeamento da Jostecheira e imigrantes. Nós vamos também, algumas recuperações pontuais na 364, onde tem aqueles afundamentos no pavimento, né? Que ali é devido ao peso dos veículos, né? E as lombadas, nós vamos recuperar lá. Nós vamos fazer um rejuvenescimento do pavimento na 364, que é a aplicação de micro-revestimento a frio, né? Que é uma camada com polímero lá que ajuda a absorver mais as deformações do pavimento para evitar trincamento. Aí evitando trincamento evita o buraco, né? Que é o primeiro passo, né? Então nós vamos fazer isso. E esse contrato aí nós vamos investir aqui, são três anos, né? E o contrato é aproximadamente 15 milhões de reais aqui em Porto Velho. Nessa parte de manutenção. E desses 15, já está com 12 empenhados, já pronto para ser utilizado. Então, está aí. O buraco lá da BR-364, sentido Porto Velho-Ariquemes, ele foi já feito a manutenção, só não foi asfaltado, né? Isso. Asfaltado nós vamos asfaltar hoje ou amanhã, que nós deixamos ele para o tráfego compactar para ver se vai ceder ou não, né? Aí, se tiver tudo ok, a gente já faz o... Já aplica o saber o que é nele hoje ou amanhã, já. Então, vem para você. Vamos aguardar, então, e continuar fazendo as nossas apurações e a fiscalização durante a BR e procurando os órgãos competentes também para trazer informações a você da nossa comunidade rondoniense. com imagens de Juarez da Silva, Nuriana Bareda, para o programa Rondonho Urgente.